Puxa o ar bem na boca. Ai, Deus! Eu nunca fiz um exame de sangue, imagina. Espera. Eu não quero malhar a bunda, tá ligado? Eu sempre falava que malha a bunda é mulher. Fala, pessoal. E hoje nós viemos aqui na Academia Rico Fit, mas não viemos para treinar, viemos para ser avaliados. Porque hoje a gente vai tratar de uma outra versão, de um outro pilar chamado fisioterapia. Só que essa fisioterapia ligada à osteopatia, ela tem um outro valor, que é o valor de consertar a nossa estrutura de dentro pra fora. Nada melhor do que eu chamar o nosso amigo, o meu físio, amigo já de muitos anos, Márcio Devich. E aí? Márcio, hoje eu te trouxe numa missão que eu sei que ela é quase impossível. Fernando, Vitória e Papagaio. Três versões, três estruturas, três mentes. Tá na sua mão. Tá, vamos ver o que a gente vai fazer. Lembrando que a fisioterapia sempre vai avaliar como um todo. Ela por si só não trabalha só, tem que trabalhar a integridade de tudo, da parte nutricional, da parte de educação física, então, se tiver a nosso alcance, a gente vai fazer aí, pra ter o melhor resultado. Olá, bom dia. E aí, tudo bem? Tudo bom. Vamos avaliar aí? Bora. Você vai ter muito o que avaliar aqui, hein? Mas a gente faz o que for possível. Pra melhorar a saúde, a gente tá aqui pra contribuir. E aqui, basicamente, a gente tem vários ajustes corporais, porque assim, o corpo ele é muito inteligente. Ele busca sempre uma maneira mais fácil que ele não gaste energia. Então, ele tem várias compensações, começando pela parte do salário do pé. E uma das coisas muito importantes é a desbiose e o processo formatório intestinal, que também vai gerando essas compensações, porque o corpo ele não trabalha nada só. Nada. Se ele tiver uma alimentação ruim, a cabeça dele vai estar ruim, a cabeça dele estando ruim, o corpo responde como tá, teoricamente, o emocional dele. Então, basicamente, que a gente vai ter que trabalhar o posicionamento das tuas fortes, né? Trabalhar a parte respiratória. Quando a gente ganha mobilidade torácica e função abdominal, a gente corrige. Elástica, elástica, não vai cair não. Respira fundo. Solta, ó. A parte do braço dele não mexe nada. Põe a mão aqui atrás, assim. Vamos fazer isso aqui, ó. Como se você quisesse olhar lá pra parede. O objetivo não é aqui na frente, é lá atrás. Isso. Por exemplo, esse aqui é um exercício que a gente pode fazer. Na verdade, eu recomendo todo mundo fazer. Tudo que normalmente nós fazemos hoje, a gente vai pra pinça fina. Telefone, computador, etc. A gente vai fechando essa parte de torácica aqui. Então, pô, minhas costas tão doendo, minhas costas tão doendo. É a longa das costas? Não é as costas. É o peitoral. Por quê? Aquilo que eu tava falando naquela hora da avaliação dele. O diafragma dele nem me move. Incomoda bastante, ó. Então, a inspiração dele toda tá aqui. E não aqui. Mas ele tá super, mega adaptado, né? É. É a questão da adaptação mesmo. Eu nunca fiz um exame de sangue, imagina. Respira, respira. E assim, na parte holística da coisa, o maior acumulador de trauma é o diafragma. Porque todo trauma que você sofre ou que você percebe, você faz apreensão por uma nova de valsalva, tá bem conhecido? Que é como fixa o trauma. Tanto que tem muitas terapias que a gente faz que é respirando. Sim. Só respirando. Você vai respirando num ciclo respiratório contínuo e induzido. E daqui a pouco você solta o trauma. Só que aí, qual é a importância? Você ter um terapeuta muito bom do lado pra ele virar a chave. Isso. Ressignificando. Respira. Puxa o ar. Tenta puxar o ar aqui na minha mão. Aqui. Respira fundo. Solta bem o ar. Vai puxar o ar pela boca agora. Abre na boca. Solta. Puxa o ar bem na boca. Relaxa. Vai. Respira. Solta o ar. Puxa forte pela boca. Eu vou soltar. Vai. Puxa. 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 Deixa eu tirar aqui. O lado do lado tá no top. Que louco. Cara, ele encostou a cabeça. Eu tinha colocado a mão, tu viu? Eu coloquei a mão embaixo porque ele não encostava a cabeça aqui. Que louco. Caramba, bicho. Cara, ele encostou a cabeça aqui. Ele encosta a cabeça, pô. Você viu como é que ele deitou aqui? Essa altura, ó. Cara. Isso é impossível. Mas agora ele vai poder andar? Normal. Quer ver, ó. Tá sentindo o pé aqui, ó. Pegar no teu pé? Ixi. Eu tô fazendo bastante tensão na parte facial, torácica dele. E pedia pra ele puxar o ar. Quando ele pede pra puxar o ar, que ele vem expandindo, que ele vem expandindo. Que eu vejo que ele não vai conseguir puxar, mas eu solto. Pra quê? Eu gero um estiramento. Porque o rolinho pra ele fazer todo dia agora, bicho na casa dele. Ele não precisa do rolinho. Por exemplo, tá em casa, tá deitado na cama lá. Olha aqui, ó. Vai pra fora. Vem aqui, ó. Dá pra fazer de maneira diferente? Dá pra fazer de maneira diferente. Tem muita pressão na cabeça. O que eu vou fazer? Vou lá pro sofá, ó. Cotovelo de novo, ó. Eu vou ganhando mobilidade torácica. Não tem o sofá. Meu irmão, uma parede e outro aí. Cotovelo, ó. Cotovelo, ó. E veio mobilidade. Qualquer mobilidade. Só avisa que tu tá fazendo isso pro pessoal achar que tu tá tendo alguma coisa, entendeu? Meu Deus, se pegarem... Meu Deus, o que tu tá fazendo? Tô até com medo de me mexer aqui pra tu não sair do lugar. Não, agora ele tá tranquilo. A gente devia ter medido ele antes e agora, né? Ah, mas lá no Instituto, na próxima avaliação, a gente vai medir. Tu passa aqui antes e deixa ele... Botar teu pescoço no lugar e cê vai lá e mede. E aí, Fernando? Beleza? Que que eu posso tirar de lá? Cara, eu tenho alguns probleminhas articulares. Mas eu sou muito elástico, cara. E tudo assim... Tira a camisa do Nil, que a gente põe um jeito. E aí, um dia caminhando, esse meu joelho saiu do lugar. E eu tive uma luxação na patela, cara. Desde então, meu joelho era assim. Eu não fiz cirurgia, não fiz nada. E aí, por conta disso, se eu ficar bem relaxado, meu ombro fica mais caído. É, eu até tive um tratamento bem completo. O exército me mandou pro hospital no Rio de Janeiro. O ortopedista, fisioterapeuta do Clube Fluminense de Futebol, me avaliou e tal. Me passou alguns exercícios que eu não podia nunca mais deixar de fazer, cara. Cara, isso eu não acredito. E aí chegou a pandemia e eu parei de fazer tudo. Eu não acredito em limitação. Acredito que você tem que fazer uma reabilitação e fazer o fortalecimento para reestruturar. É. Porque, por exemplo, eu tenho colateral lateral lesionado e cruzado posterior e eu faço todos os treinos que eu quero na vida. Graças a Deus. Deixa eu avaliar essa perna aí. Mas também uma coisa que me chama a atenção é a altura que está o estômago. Ah. Tá? Então, quando eu vejo aqui, eu também percebo a questão de mobilidade. Tem refluxo? Tem. Tô tendo, na verdade. É. O que que eu recomendo muito para os meus pacientes? Cara, não tenha medo de falar com o teu nome de nutricionista. Tu não tá errando a dieta, tá 100%. Tá tendo gases, tá tendo alguma dilatação ou algum refluxo. Fala, Daniel, vamos investigar o que tá tendo. Por quê? Aquela história que eu tava explicando pro povo Gaia. Eu alterei aqui, eu altero aqui, eu altero aqui e eu altero o físico. Tô com alguma coisa aqui nesse tornozeiro, cara. Eu acho que foi uma tendinite de ter dirigido um carro que eu não tô acostumado a ficar mudando de pedal o tempo todo. E deu uma inflamada aqui nesse tornozeiro. Mas tu passou três meses dirigindo sem parar? Não, né? Cara, eu passei cinco dias, cara. Tu ficou assim depois disso, ó. Doendo muito, cara. Eu acredito numa topada que tu possa ter dado ou um entorce leve, mas usou carro. Tava doendo. Tava doendo. Eu vou avaliar, mas eu acredito que não seja por conta da direção de dirigir carro, não. É, que eu não caí, não fiz errado, não foi nada, cara. Porque o que acontece? De ele falar que um ombro tá movimentando mais que o outro, isso aí pode ser resposta ao processo que ele tá fazendo. Ah, esse daqui é mais travado? Ou será que esse aqui tá na posição e esse aqui é mais móvel? Eu não consigo dormir apoiado no braço. Beleza. Então vamos ver, vamos fazer um teste. Testa lá um movimento que te incomoda. Esse aqui sou. Aqui já limita. É. Faz o movimento de novo lá pra mim. Foi mais. Passou por cima da cabeça. Aqui já não alterou tanto. Então, eu pensaria mais aqui na questão do peso que o fígado tá carregando. E aí? Que cara é essa? Não sei. Tudo bem? Tudo bem. O que eu posso te ajudar? A minha única reclamação desde os meus 16 anos é o meu joelho esquerdo. Até então, o que os médicos falaram era que tinha um cisto. Tinha uma massinha ali. Né? Mas eu nunca fui a fundo. Como é que é a tua cólica? Do período menstrual? Tua cólica? Eu tenho endometriose a gota. Fiquei paralisada. Daqui pra baixo eu parei. Não consegui treinar da maneira que eu tinha que treinar até. Você tá tratando isso aí? Sim. Sim, sim. Só medicação. É. Só medicação. Mas agora tá fazendo a alimentação. Tá bem. Agora a alimentação, a musculação tá ajudando bastante. Vai ser muito melhor do que a medicação. Porque assim, o que a gente entende, tá? Isso é principalmente na parte da osteopatia. Nós temos estruturas que são estruturas de uma ordem hierárquica maior. Então, o que é mais importante aqui? O útero dela ou o joelho dela? O útero. Então, eu vou tentar adaptar o máximo possível pra proteger essa região. Por mais que eu tenha que fazer várias adaptações. Tanto pra baixo, como pra cima. Porque se tu olhar, o queixo dela também é rodado. Pra proteger essa região. Ou pra proteger essa região. Que região é essa? Pulmão. Pulmão a gente relaciona com tristeza. Tá? Então, pulmão, mágoa e o sagrado. O que é sagrado vem pra cá. Mas sempre tem que levar o todo em consideração. Ver aonde é mais sensível. Qualquer assim. Se eu te perguntar hoje, quem é que coordena a tua vida? Você adulto ou você criança? Isso é uma brincadeira que a gente faz, que é pra trazer a pessoa pra realidade. Porque se eu ficar na minha criança, eu vou ficar na minha criança que tem feridas. Não quer dizer que eu tenha que abandonar a minha criança. Eu tenho que entender que eu tenho que acolher e que tudo que passou ali serviu pra eu estar aqui hoje e pra ser melhor. Mas quem manda na minha vida hoje é o Márcio adulto. E as pessoas precisam saber que tem muito mais coisa envolvida. Porque não é só um remédio que vai mudar a sua vida. Não é um zempico, não é um ventulance, não é um omeprazol. Entende? É só mudança de comportamento. E eu acredito que vocês todos já mudaram bastante. Assim, a osteopatia é incrível. E eu acredito que ela também seja pouco divulgada. Tem algumas vertentes de osteopatia. É um pouco divulgada e eu queria mostrar isso. Porque as pessoas, elas podem procurar a osteopatia. Porque não vai trabalhar somente com uma dor. Mas da onde? Qual que é a causa dessa dor? É uma cadeia. Vai ter que ir no nutricionista. Ou vai ter que ir no psicólogo pra poder tirar uma dor. Entende? Como não funciona. Não é só um pilar que toma conta de uma vida. São vários pilares. É assim que a gente se ama e se comporta. Hoje a gente vai fazer uma avaliação aqui dos participantes, né? Pode falar. Fazemos já o que? Dois meses de programa, de atividade física. E a melhora deles é significativa, assim. O Carlos, principalmente, ele começou com muita deficiência até de fazer postura, de execução de movimentos, coordenação motora. A gente vai observar hoje em algumas máquinas que pra ele no começo era muito difícil de fazer. E hoje vocês vão conseguir ver a evolução dele, de como ele tá fazendo hoje o exercício. Ainda falta um pouco mais de técnica, lógico. Porque ela tá quase a vida inteira sem atividade física. Então não é dois meses que ele vai apurar a técnica dele. Mas a relevância de comportamento mental, corporal e coordenação motora mudou demais. Acho que o pior era de se abaixar. Qualquer coisa que tinha que se abaixar era horrível. E fora que eu também sempre deixava a minha garrafa no chão, que era pra forçar eu de me abaixar, pra pegar e tal. E eu sempre tinha essa dificuldade de me abaixar. Se eu não conseguir, galera, desculpa, né? Eu tentei, né? Vou dar meu melhor aqui. É bonito, né, esse exercício, né? Eu tô criando uma expectativa aqui no exercício. Não vai mais não, dá uma papo, eu tô brincando. Bora! Mais uma! Aí! Boa! E tem aquele vídeo que a gente não conseguia nem? Eu ia e... aí não, não vai. Mas tem uma ideia, no palco, sempre tem uma escadinha pra te subir no palco. E eu sempre subia no palco e sempre ficava. Ah, e aí galera? E as pessoas ouviam minha respiração. Agora nem isso mais, tipo assim... A galera tá falando, pô, tu não tava respirando, não dá nem pra fazer a piada que tu vai ter um impacto no palco. Tinha um rum, que eu digo assim, que eu ouvia na internet a galera, todo mundo fazendo e tal. E eu digo assim, pô, um dia queria fazer com peso, porque eu só fazia com barra, né? Aí é o supino, bora lá no supino. É o início do aquecimento dele hoje. É com 20 quilos. Fecha mais a mão. Vamos lá. Vai. Um. Dois. Doze. Treze. Quatorze. Aí, carro. É. Ele vai aumentar mais ali. Aí tem que fazer cara feia, né? Pra ele não aumentar tanto o peso. Rapaz. Pra quem não conseguia, eu pensei que ainda tava na barra até agora. E isso aqui eu não consegui levantar lá não. Não dá pra ver, pessoal. Eu não consegui levantar. Tem vidro ali. É. E quem conhece barra sabe que isso aqui é pesado. Cara, a sensação de queimar isso aqui tudo é muito gostosa, né, mano? O cair da esteira. A esteira é uma parada que eu fico, que eu passo a hora lá. Vou dar uma corrida. Esse aqui é o meu terror. Uma corrida. Aí fala que a banha fica tudo pulando, né? É. Isso tudo foi treinado, né? Vou dar uma acelerada aqui nesses últimos segundos aí. É. Eu faço um desafio pro Daniel. Se ele correr aqui, eu quero ver se ele vai correr. Daniel, tá lançado o desafio aí, hein? Correr na esteira com o Carlos Papagaio, hein, Daniel? Vamos ver aí se você tá preparado pra isso. Então é a leg press. É a leg press. Eu tenho certeza, mano, que é um negócio gostoso. Entrar nessa máquina também. Tá, eu tenho que cuidar até de sentar na máquina. Dois. Doze. Dois. Dois. Meu Deus. Um cacaba, né? Eu pensei... Eu ainda escondi ele. Um cacaba, né? Eu escondi um peso lá, ele dá show, mano. Viu como não tem como ordenar o treinador? Essa parte que dá mais medo, de soltar, já pode chamar o bicho agora pra gente tirar daqui. O que mais me assustava e que mais me assusta ainda é o de perna, esse não mudou muito, mas eu tô evoluindo, eu machuquei o meu tornozelo né, e aí vou treinar perna de novo essa semana, mas tô evoluindo. Perna, perna cara, porque eu sempre fui aquele, que nem eu falei né cara, eu malhava por estética, então se a minha perna não era fina, eu queria ficar bonitão daqui pra cima, eu não malhava a perna e minha perna era dois palitinhos, então quando começa a malhar a perna cara, meu coração dispara, fico ferrado e o legal assim, teve um dia que eu vim treinar a perna com o Anderson e com o Daniel né. E cara, tipo assim, todo mundo se ajudando e tal, o treino que o Leo passou e velho, treinar perna com o Daniel e com o Anderson é um treino do corpo inteiro cara, porque tipo assim, na leg, o Daniel ele zera a máquina né, ele coloca todos os pesos, então, acaba o Daniel o exercício, ele tem que tirar e colocar pra mim que eu faço com duas barrinhas dessa, ele faz com umas 14. Cara, eu não tô de propósito falando muito de perna tá, mas, eu até brinquei ali com o Paulo, malhar glúteo pra mim sempre foi um mico cara, sempre falava, ah porque malha bunda é mulher, não quero malhar a bunda, tá ligado? Mas é importante né cara, é importante aí, o corpo tem que tá como um todo harmonioso, ainda mais eu que era uma finalidade estética de performance, talvez até subir num palco né, de uma competição, eu vou tá com todo fortão, mas sem bunda não dá também né. Olha galera, treino de glute velho. Eu acho que a minha maior meta assim, eu acho que a progressão de carga é natural, saca? Aí eu não tô me baseando muito nisso, eu tô me baseando mais como minha finalidade é, meu objetivo é muito estético, eu quero abaixar o meu percentual de gordura pra menos de 10%. Se eu não me engano, no início do reality eu tava com 23%, na última avaliação eu tava com 18%. Então, pô, é bastante aí né, 5% em um mês, se manter nesse ritmo aí eu vou conseguir. Pra ganhar massa magra, requer muito mais esforço, por incrível que pareça, do que perder peso. Esse bloqueio da imagem que ela tem ainda, de achar que nunca tá evoluindo, vai ser quebrado e desmistificado hoje. Hoje ela vai ver que ela tá evoluindo tanto quanto o Carlos e quanto o Fernando. Música Bora aqui ó, ó, é o meu terror, é o meu terror. É literalmente o meu terror, eu ainda não consigo fazer ela direito. Música Música Depois de dois meses ela vai estrear essa máquina aqui. Ela acabou de fazer a primeira vez, sem carga nenhuma. Que logo nas primeiras semanas eu fui pra essas cargas mais altas né, as máquinas mais pesadas. Cara, eu literalmente chorei, gente eu chorei, tanto aqui, tanto no agachamento livre, Tanto no agachamento sumou, eu chorava de dor no meu joelho. Então, pra mim, sempre foi uma barreira. Cara, eu não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro, não posso ficar muito tempo em pé, porque vai doer meu joelho. E aí eu deixei ela de mão. E aí hoje eu tô tentando agora né cara. Agora bora ver qual o peso né, não sei. Vamos chegar a hora da verdade. Música Ai Deus! Música Qualquer máquina que tivesse agachamento, eu realmente arregava, eu chorava de muita dor. Tá aqui né, mas eu conheço aqui mesmo? Puxão! Droga! Hoje eu vou quebrar esse medo que você tem de fazer atividade física. Desce! Bora, bora! Sete! Oito! Vamos! Nove! Mais uma vitória! Aí! Dois! Deus amado! Eu ainda consigo ver estrela nesse exercício gente, juro por Deus! Gente, eu chorei. Eu precisei parar o exercício na hora. De tanta dor que eu tava sentindo. Aí quando foi, sexta-feira passada, eu me auto-exafiei sozinha. Foi bora ver se eu consigo. Tu não é doido? Tu não é doido? Hã? Tu não é doido? Hã? Música 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 Meu Deus! Socorro! Não tô gostando mais de ti, Léo. Música Eu falava que eu era o ponto do ir, e eu não tinha bunda né? Eu era extremamente... Agora tá saindo o negocinho aqui de leve né? Eu tinha vergonha de fazer qualquer exercício pra glúteo. Então se eu fizesse um agachamento de sumô, ou então posteriorzinho ali, ficava com muita vergonha. Música Caraca! Aaaaah! Mas é bom tá saindo uns glúteozinhos assim. Depois que a gente começa a aquecer real, mano a blusa fica colando, me dá aquela agonia, não dá. Eu esqueço literalmente que eu tinha vergonha. Pelo calor. Música Elevação lateral né? Só que aumentar o peso. Que é um exercício que eu gosto. Porque também tá saindo, não sei se dá pra ver aí ó. Tá saindo, os bracinhos tudo aí eu gosto. Peguei gosto. 殺va-te. Cante. Todos. Ótimo otorg頻. Conta la mala-feira de todos nós. Vejo você.